Se sua empresa deseja projetar seriedade e credibilidade para o mercado, ela precisa ter fotos e imagens de alta qualidade em seu site, em suas redes sociais. Alô galera, aqui é Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Precisando desse tipo de trabalho? Acesse www.insidercom.com.br e fale com a gente. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Luce, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insidercast. E hoje nós vamos falar sobre a geração Z, essa misteriosa geração. Muitas empresas ainda tentam se adequar aos milenais, como o meu caso. Eu sou milenal, pode parecer que não, mas eu sou. E por essa dificuldade, muitas empresas também perdem a oportunidade de se comunicar com o público que chega hoje a 30% da geração de consumidores. 30% dos consumidores, na verdade. Que é a geração Z. E a gente está falando de um público que nasceu entre 1995 e 2010. Então, o que que acontece, né? Esse público, ele é muito novo e ele tem costumes e hábitos muito novos que as empresas ainda não conseguiram captar. E a minha pergunta pra você aqui é o seguinte, a sua marca, ela já consegue se relacionar com esse público? Ela já consegue, pelo menos, se relacionar com os milenais? E pra falar sobre esse tema e outros assuntos, nós temos aqui a nossa convidada, Daniela Chimenez, gerente de marketing da Nissin. Daniela, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, como sempre, né? Nós temos aqui também o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bom? Opa, Cleiton. Opa, Daniela. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Ligando aqui os motores da nossa nave-mãe. Hoje, excepcionalmente, sem a Bárbara. Mas a Bárbara já volta no próximo episódio. E esperamos, se ela não foi pra Aspen, né, Cleiton? A gente tá achando que ela foi pra Aspen e deixou a gente aqui, Cleiton, sozinhos. Pra fazer as gravações aqui do InsiderCast. Olha, esse episódio vai dar fome, hein? Nissin faz parte da minha infância, da minha juventude. Quem nunca comeu Nissin? Muito legal falar hoje com a Daniela Chimenez, a que bateu esse papo. E eu já vou emendar a primeira pergunta pra ela. Daniela, pra entender um pouquinho dessa geração Z. Daniela, Daniel... opa, Daniele. Daniele, mas pode ser Dani. Dani, melhor. Melhor. Eu já vou emendar aqui a primeira pergunta pra Dani. Dani, afinal, quais as características da geração Z? E por que as marcas devem olhar pra esse público com muita atenção? É, a geração Z, né, ele... Essa geração é o futuro, né, da nossa nação, né? Como vocês mesmos disseram, é aquela galera que nasceu a partir de 1995. E eles já nasceram hiperconectados, né? Eles já nasceram no mundo digital. Eles não sabem o que é um mundo sem internet, né? E além disso, eles têm um perfil próprio que eles gostam de exclusividade. Eles exigem das marcas, das empresas, maiores responsabilidades sociais, ambientais. E eles também têm um perfil mais empreendedor do que as outras gerações. Então, eles têm essas características bem próprias deles. E quando a gente transforma isso, né, pro mundo da alimentação, eles têm essa rotina super agitada. Que eles vão pro trabalho, eles vão pro... fazem estágio. Eles têm prova, eles têm que correr pra faculdade. Então, eles procuram produtos que tragam essa praticidade pra vida deles, né? E que sejam produtos fáceis de preparar e consumir. E é isso que as empresas precisam, né? Pensar, entender essas necessidades desse target específico. E oferecer produtos ou serviços que se encaixem nessa rotina agitada deles. Dani, e quais seriam as dicas que você daria pras empresas que querem se relacionar de maneira mais estratégica com a geração Z? Essa geração, ela é muito mais uma geração ser do que ter. Então, eles não ligam pra bens materiais. Eles se preocupam muito mais com a experiência que eles vão ter com marcas, produtos. Do que se preocupam em ter algum bem material, né? Então, as marcas, eles precisam entender o que é importante, né? Pra esse target. Qual o conteúdo é relevante? Quais as experiências são relevantes? E assim, oferecer esse tipo de conteúdo pra eles, né? E não apenas uma marca à distância que não converse com eles. Dani, muito interessante o que você falou. Eu acho que tá muito alinhado a esse tipo de público, ao que essa geração procura. E eu tenho notado também que é uma geração que ela gosta de muitas experiências. Ela tá presente em eventos, em ações. Como que vocês conseguem captar esse momento dessa geração e conseguir gerar um relacionamento com eles por meio da experiência? Exatamente isso que você falou, né? Hoje, com o Cup Nudos, a Nissin, né? No geral, a gente tem as nossas campanhas digitais, né? Que é pra gerar essa lembrança da marca, apresentar portfólio. Mas as campanhas em si, elas já têm uma pegada muito mais alinhada com o que eles querem. Então, a gente traz um humor irreverente. A gente traz muitas campanhas. Também é trazendo um pouco da cultura japonesa. Porque é interessante, né? Você trazer essas outras culturas de outros países. Esse conteúdo do que acontece fora do Brasil para as nossas marcas. E a gente desdobra as nossas ações, essas campanhas, para dentro de grandes eventos. Eventos que, no caso de Cup Nudos, tem 100% de fit com o nosso target. Como Rock in Rio, CCXC, GameXC, BGS. E dentro desses eventos, eu não estou falando simplesmente só do meu produto. Eu trago conteúdo, eu trago essa aproximação deles com a nossa marca. Para que eles se sintam parte dessa construção. Então, não é simplesmente... Ele tem a parte que ele vai comer, ele vai... Tem toda essa praticidade do produto, mas ele tem essa parte de experiência dentro dos eventos e também nas nossas campanhas sociais. Dani, eu vou fazer três perguntas para você. Você já meio que respondeu essas perguntas, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco, tá bom? Não tem problema. A primeira pergunta é a seguinte, né? Como se conectar de forma extremamente relevante e impactante com esse público? A segunda é, houve alguma mudança no comportamento da geração Z durante a pandemia? E a terceira é, a Nissin tem adotado estratégicas específicas para o público Z? Vamos lá. Qual que foi a primeira? Desculpa. A primeira é, como se conectar de forma extremamente relevante com esse público? Tá. Então, primeiro, sendo bem direto ao ponto, criar conteúdos que façam sentido para esse target. Exatamente, extrapolando a barreira produto e serviço. Então, trazer algo além do produto e do serviço, né? Porque a gente vê, por exemplo, tem uma pesquisa no Twitter que mostrou que apenas 50% dos jovens se conectam com alguma marca. Então, quando você oferece esse conteúdo e algo que ele se sinta incluído, né? Nesse conteúdo, é muito mais compartilhável tudo da marca. É muito mais relevante e interessante. E você percebeu alguma mudança de comportamento desses jovens durante a pandemia? É, falando um pouco da Nissin, a gente teve que se reinventar, né? Durante essa pandemia. Então, a gente teve que rever toda a estratégia da marca. Porque a gente tinha um grande pedaço do nosso plano que eram ações offline. Então, a gente teve que se adaptar rapidamente com tudo que a gente tinha para o online. Por um outro lado, como eu disse no começo, essa é uma geração que ela já nasceu hiperconectada. Então, eles já estavam acostumados a fazer compras, por exemplo, online, a participar de streamings. Então, foi da parte do target, eles já estavam acostumados. Foi mais a adaptação das empresas nesse momento de transformar tudo para o 100% digital. Foi um desafio, mas também foi um grande aprendizado. E que hoje o resultado foi muito positivo para a marca. Para a marca e para a empresa. A gente aprendeu diversas coisas. Hoje a gente consegue trabalhar com muito mais rapidez nesses dois mundos. e super conectado, tanto online quanto offline. Então, isso foi muito interessante. Foi um grande aprendizado aí para a gente. Legal. Eu acredito realmente que as empresas que não conseguem se conectar com o público jovem, elas estão fadadas a realmente deixarem de existir, né? Com certeza. O simples fato de que, como eu posso dizer, o público jovem, ele sempre é um desafio para as grandes empresas, né? Independente da geração. Por exemplo, os milenais foram os grandes desafios para as grandes empresas, porque pensavam como marqueteiros da década de 70 e 80. Mas, assim, eu percebo que os milenais, eles são um desafio um pouco além pelo seguinte. Porque a tecnologia, ela deu um salto muito grande nesse período. Então, aquela empresa que não consegue se conectar hoje digitalmente, ela está fadada a desaparecer. Se não, já desapareceu, né? Acho que era isso que eu queria falar um pouco. Exatamente. É verdade. Olha, a gente está falando da geração Z, mas eu quero fazer também um paralelo. Eu vejo a Nissin também, é uma marca que atende todos os públicos, né? Se você ver famílias, ela constrói uma jornada com o consumidor. Hoje, meu pai come toda semana a Nissin. Eu aprendi com o meu pai, traz uma lembrança tão boa. E meu pai faz variações no cardápio, sabe? Com o Nissin. É muito legal. Remete muito essa coisa da... Assim, me traz boas lembranças. Eu acho muito interessante quando uma marca, ela cria um storytelling, ela tem uma identidade, ela traz uma recordação boa. E a Nissin proporciona isso. Ela está há muito tempo na mesa do brasileiro. E a gente tem visto cada vez mais, não só, lógico, a geração Z, mas o público em geral. Daniela, vocês também olham para esse público também que está fora desse mapeamento, que é o foco do produto? Sim, na verdade, é o que vocês falaram, né? Quem nunca comeu um miojo, né? Então, a gente tem um produto que ele é super versátil. Como você mesmo disse, você pode fazer a receita do seu jeito, né? Então, você pode criar, você tem essa versatilidade de poder inventar sua receita. Você pode fazer um dia um miojo gourmet, você pode fazer aquele miojo com as sobras de alimentos que você tem na geladeira. Então, isso torna o produto que está na mesa de todo mundo. É um produto fácil, ele é um produto, né? Três minutos ele está pronto. Então, ele cabe para todo mundo, né? E é claro que dentro desse portfólio Nissin, a gente tem esses clusters mais específicos. A gente tem cup noodles, por exemplo, cup noodles, ele tem uma embalagem que você pode comer fora de casa. Então, é um ponto que a gente explora bastante, porque eu tenho um copo que é só colocar água quente. Então, eu posso estar num evento, eu posso comer cup noodles. Eu estou saindo da faculdade e indo para o meu estágio, eu posso comer um cup noodles no caminho. Eu tenho a linha Deboas, que é um produto que entrega benefícios funcionais. Por exemplo, ele já tem grãos integrais, ele tem outras funcionalidades. Eu tenho a linha Hot, que é a minha linha apimentada. Eu tenho a linha Cremoso, que é um molho mais cremoso, mais encorpado. Eu tenho o talharim, que são os produtos que eles têm uns sabores diferenciados, uma pegada a mais, sabores que você encontra no restaurante. Ou seja, quando a gente olha portfólio Nissin, eu tenho um produto para qualquer tipo de gosto. Então, eu tenho a linha 500 gramas, que é para a família inteira. Você prepara uma macarronada para a família inteira. Então, isso que é o mais legal. A gente consegue trabalhar o portfólio em todos os targets. Ele é bem popular, sabe? Eu consigo me enquadrar em todas as classes sociais, em todos os gostos, enfim, em todas as casas. Dani, é um desafio... Realmente. Opa, desculpa, Cleiton. Pode falar, Fábio, pode falar. É um desafio para vocês gerar engajamento com essa geração nova, com a geração Z. Como que vocês conseguem se conectar de uma forma genuína? Porque, assim, as marcas, elas têm uma preocupação hoje da conexão, mas que seja uma conexão muito próxima e genuína e verdadeira. Como que vocês conseguem chegar até a atingir o coração desses jovens e entender a cabeça deles? Ah, essa é uma pergunta muito legal também. Porque, assim, hoje a gente tem as nossas campanhas, né? Que é para gerar lembrança da marca, mostrar portfólio, aquilo um pouco que eu falei. Mas, também, a gente tem um time de influenciadores, né? O time de capnudos, de influenciadores. Que esses... Esse time, ele fala diretamente com o nosso target. Então, são aqueles influenciadores, micro-influenciadores, né? São... Eles têm, geralmente, até 100 mil seguidores. Mas, essa galera, ela conversa realmente com o target. Você vê que o target se identifica com eles. Rola uma conversa muito legítima, né? Então, e além disso, esses influenciadores, eles gostam do nosso produto. Então, quando ele fala do nosso produto, ele transmite esse amor que ele tem pela marca. Então, não é algo fake, é algo legítimo dele, né? E isso, também, nos ajuda bastante a trabalhar com o nosso target para gerar esse engajamento, né? Além disso, as marcas, no geral, elas precisam ter transparência. Elas precisam transmitir confiança. Porque o consumidor, hoje, ele espera isso. Ele não quer só mais alguma coisa engraçada, né? Na internet. Ele espera que as marcas também tenham essas responsabilidades sociais e ambientais. Então, eu acho que esse conjunto de ação, né? De todas essas ações que a gente faz, ajuda a gerar esse engajamento. E a parte de, quando a gente está no offline, né? Nos eventos, também, é trazer o consumidor para cocriar com a gente, né? Então, é uma, por exemplo, se eu tenho uma experiência de marca dentro de um evento, ele participa, ele ajuda a ter o final daquela experiência. Não é aquele negócio fechado que ele entra, viu o estande da Nissin e é aquela brincadeira. Não, dependendo do caminho que ele faz lá dentro, das escolhas que ele faz lá dentro da ativação, ele tem um final. Então, essa cocriação com a marca também é muito importante para gerar laços e gerar esse engajamento que a gente precisa. E é legítimo, né? É o mais importante. Dani, eu queria fazer uma pergunta sobre campanhas digitais, né? Eu acho que deve ser muito importante as campanhas digitais para o público Z. Quais são as estratégias que a Nissin tem adotado para gerar mais visualizações? Vai além dos influenciadores? Vai, vai além. A gente, quando a gente fala de DNA Nissin, né? Quando o DNA da Nissin, ele tem um humor irreverente, uma pegada mais crazy. E essa surpresa que você tem no final. Então, se vocês olharem as nossas campanhas, você sempre tem um final que você não imaginava, né? A gente tem esse humor mais descontraído. Então, são poucas marcas que fazem esse tipo de coisa hoje. Então, a gente trabalha muito esse DNA da Nissin. A gente tem campanhas de sucessos aí com personagens tanto famosos quanto personagens que a gente criou. Então, sempre nessa pegada. Eu acho que essa surpresa que a gente tem nas nossas campanhas. Nossa, eu não imaginava isso. Nossa, como isso aconteceu. Essa forma mais doida de mostrar o produto. Eu acho que isso gera muito engajamento. Então, a gente... Como a gente tem praticamente uma campanha de comunicação por mês, né? Mais, né? Se a gente for ver de todas as marcas. A gente pegou o jeito dessa campanha, né? Então, a gente sabe o que o consumidor gosta. A gente sabe o que o consumidor quer ver. E, ao mesmo tempo, a gente consegue transmitir o que a gente quer. E hoje roda muito bem, né? Tudo isso. Então, assim, é muito difícil a gente ter uma campanha que não tenha essa troca com o consumidor, né? Isso que todo mundo espera. Dani, você não imagina o quanto está sendo valiosa essas suas informações. Até porque há um público... 30% da população está na geração Z. E a gente tem aqui os nossos ouvintes, muita gente, pequenas, médias, grandes empresas, que querem se conectar de uma forma mais efetiva com esse público. E, às vezes, não sabe nem por onde começar. Quando você imagina que um jovem que já nasceu com um tablet na mão, celular na mão, já fazendo... Logo quando bebê, já passando, fazendo, assim, o zoom com o dedinho. A gente sabe que a interação com esse público tem que ser diferenciada. Tem que ter um impacto mais efetivo nos meios digitais do que o público mais velho. E, assim, você está dando uma aula de como as empresas podem se conectar de uma forma mais genuína e efetiva. E agora, trazendo um pouquinho sobre tendências, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, né? De conexões com esse público Z. O que você entende como futuro para essas conexões serem ainda mais efetivas? Eu acho que a rapidez é muito relevante nesse caso. Porque o que é legal hoje não é legal amanhã. O que é engraçado hoje não é engraçado amanhã. Então, se você perde a oportunidade no dia, esquece. Você tem que achar outra coisa, né? Então, eu acho que nesse cenário, né? Onde tudo é muito rápido, você precisa acompanhar isso. E eu acho que cada vez vai ser mais rápido, né? E eu acho muito importante as empresas cada vez mais estarem abertas a escutarem os seus consumidores. Seja através de pesquisa, seja através das suas mídias sociais, enfim. Assim, eu acho que o principal de tudo também é você escutar o que eles querem e você ter essa interação e deixá-los participar da construção, né? Da sua marca. Porque eles são seus consumidores. Você tem que escutar eles que falam para você o que eles querem. Então, quem não está muito atento a isso também perde, né? E vai ser esquecido e vai vir outra marca, outra empresa e vai abocanhar essa fatia de mercado. Então, eu acho que esse conjunto rapidez, com estar antenado, com saber escutar. E tudo isso de uma forma muito clara e transparente, né? Com todas as partes. Dani, agora falando um pouco do lado pessoal, né? A gente chegou na nossa parte mais inspiracional do programa. Nós temos dois tipos de público bem específico aqui no SederCast. Pessoas de 20 a 28 anos, a primeira faixa etária. São pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho. E pessoas que já são mais experientes, que estão de 45 a 60 anos. Eu queria te perguntar, quais foram os seus desafios profissionais? E quais dicas você daria para quem está começando a carreira agora? Legal. Bom, de desafio, está super linkado à sua pergunta anterior. Então, eu acho, eu por ser responsável pela marca, gestora da marca, eu tenho que ser rápida. Então, se eu vejo alguma tendência que ainda não explodiu, mas eu sei que amanhã vai explodir, a gente tem que se antecipar a isso, né? Então, eu tento estar antenada em tudo que se acontece, seja um meme, seja um sabor, seja alguma plataforma digital. Então, primeiro, você precisa estar antenado com tudo, né? Eu converso bastante com o meu time ou com as pessoas fora da Nissin, porque eu acho que a gente tem perfis diferentes dentro das empresas. Então, cada um tem uma opinião, cada um tem um ponto de vista. Eu acho que isso é muito rico, né? Esse ambiente diversificado que a gente vive. Então, todo mundo pode contribuir com alguma coisa legal, interessante. Então, sempre estar aberta a novas ideias, a rapidez também, tanto a gente como o Nissin, como as agências e os fornecedores que trabalham com a gente. Todo mundo tem que estar muito linkado e o fluxo tem que estar muito certinho para que a gente não perca um tempo. Ah, hoje surgiu um meme, amanhã eu entrei na piada junto, sabe? Então, acho que para esse target, o que eu sinto hoje, né? Pelo lado profissional, eu acho que esses são os principais pontos. E também é como você lida com cenários de crise, né? Que foi um pouco com a pandemia, né? Que a gente tinha um plano todo estruturado e que de uma hora para outra a gente teve que repensar o plano inteiro de marketing, as estratégias da marca e colocar isso para rodar muito rápido. Então, essa flexibilidade também e de você, flexibilidade tanto da marca quanto de tudo que envolve a marca, né? De todo o caminho, até você estava falando com o seu target. Então, eu acredito que seja, para mim, hoje são os pontos mais importantes. Oi, Dani, foi muito legal falar um pouco dos seus desafios, um pouco sobre a pandemia, o quanto foi desafiador para a marca durante esse período, né? Um período que foi para todas as empresas, principalmente para a indústria, para quem atuava, assim, na linha de frente com o público. Mas eu imagino também a responsabilidade social de vocês serem uma da indústria alimentícia, o quanto que vocês também tiveram que contribuir nesse período desafiador. Infelizmente, aqui a gente está chegando ao final do InsiderCast. Uma pena, o papo foi muito legal. Foi muito. Você trouxe muitos insights da geração Z. E eu fico muito agradecido pela tua presença, por você ter passado tanto conhecimento para os insiders, que estão procurando, às vezes, formas de se relacionar com esse público e, às vezes, não encontram os caminhos, as ferramentas para fazer isso. Dani, eu queria que você deixasse para a gente o recado final, a mensagem final, e também as suas redes sociais, para as pessoas te acompanharem um pouquinho do teu trabalho e falem um pouquinho do trabalho da Nissin. Legal, então vamos lá. Todo mundo pode acompanhar a Nissin, né? Cup Nuddles nas redes sociais, na Facebook, Instagram e YouTube. Facebook, Instagram, Cup Nuddles Brasil, Nissin Brasil, também pode seguir a gente no LinkedIn, a Nissin Brasil no LinkedIn. Meu Instagram é dani__chimenes, então também, quem quiser me seguir lá, pode seguir. E vocês vão... Se vocês entrarem nas redes sociais da Nissin, vocês podem acompanhar todas as campanhas, os nossos lançamentos, tem bastante coisa legal, bastante novidade, enfim, a gente está lá e qualquer sugestão também, é só mandar um direct que a gente vai... Com certeza a gente vai ouvir e responder para vocês. Muito obrigado, muito obrigado, Dani, pela tua presença aqui. Eu vou agora passar o bastão aqui para o Clayton e mandar um abraço, um beijo para a Bárbara, que está em Aspen agora nos escutando. Nos deixou aqui órfãos, né, Clayton? Mandar um abraço para ela, um beijo. Clayton, a bola está com você, então. Bem, Saiders, espera aí que o chefe está aqui, só um minuto. Ai, meu Deus do céu, o que foi, Irineu? O Irineu é o nosso chefe aqui. Que lindo! Bem, Saiders, é... Calma aí, Irineu, tem que terminar, tá bom. Você já deu o seu recado, vai pro chão. Bem, Saiders, eu agradeço por vocês terem nos assistido até aqui. Eu acredito que esse assunto é muito relevante, porque, como eu disse, a empresa que não consegue se conectar com a nova geração é uma empresa fadada ao fracasso. Então, se a sua empresa precisa realmente se conectar, eu acho que esse é o conteúdo ideal pra você começar a ter as pistas que você precisa pra conectar a sua empresa com a nova geração. Dani, eu agradeço a você por ter assistido o nosso convite. Fábio, muito obrigado por ter participado também. Bárbara, você fez falta, viu? Espero que você aproveite muito a sua estadia em Aspen, tá? E a vocês, Saiders, muito obrigado novamente por ter nos assistido. Se vocês querem saber mais sobre os nossos conteúdos, primeiro, né, antes de mais nada, compartilha esse conteúdo com as pessoas que você gosta, ou compartilha esse conteúdo com as pessoas que você acredita que vai levar algum valor, porque essa é a nossa missão do InsiderCast. E se você quer saber mais sobre os nossos episódios, o que nós fazemos, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, né? Instagram, arroba InsiderCast, LinkedIn, arroba InsiderCast. O Facebook, a gente tá mais ou menos arroba InsiderCast. E essa temporada a gente também está no YouTube, arroba InsiderCast, e futuramente nós também lançaremos um canal de corte, onde nós faremos os episódios mais compactos e mais diretos ao ponto também. Se você tem dúvidas, sugestões, críticas ou indicações de convidados, nós temos um e-mail que é contato arroba InsiderCast.com Eu agradeço a você que nos assistiu até aqui e como sempre, nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!